Salve rapaziada, D.K.L.Nubit aqui mais uma vez né Tô passando aqui pra lançar uma meta nesse vídeo Que se ele chegar a 100 likes eu vou liberar esse playback totalmente grátis, sem vinheta Pra vocês aí, então me ajudem a bater essa meta aí de 100 likes DJ Kiel, a pressão das produções 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 DJ Kiel, a pressão das produções